Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje é dia de vídeo com as nossas primeiras impressões da edição ampliada da Bíblia de Estudo Almeida. Essa Bíblia, que eu sei que muita gente aí, a galera mais antiga, tem essa Bíblia aí na sua biblioteca. Tem, na verdade, a edição antiga, né? E agora a SBB trouxe uma edição ampliada, com novos recursos, com novas notas de estudo e também com a tradução NAA. Além disso, mudou a encadernação, mudou a diagramação. Gente, ficou uma Bíblia maravilhosa. E a gente quer apresentar, através dessas primeiras impressões, em breve a gente vai fazer um review completo, mas hoje é apenas uma análise superficial, para você já perceber o que tem de novo nessa Bíblia e quais são os recursos que são, assim, importantíssimos para o nosso estudo. Na descrição do vídeo tem um link, caso você queira adquirir essa Bíblia. Deixe o seu like, deixe aí o seu comentário. E vamos conhecer um pouco mais da Bíblia de Estudo Almeida, edição ampliada, mais uma excelente publicação da SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil. Bom, o interessante é que essa Bíblia vem em uma espécie de luvinha. Na verdade, ela é uma caixa, né? Porque é um material mais rígido. Então, a Bíblia fica aqui dentro, nessa espécie de caixa, né? Que eu chamo de luvinha, porque é aberto, mas é uma caixa. A gente tem aqui algumas informações da Bíblia de Estudo Almeida, tem aqui o tamanho real do texto bíblico, tem um QR Code para você acessar um vídeo que fala um pouquinho sobre as notas inéditas de Almeida que essa Bíblia possui. E olha só, na própria caixa a gente tem aqui, olha só, a Bíblia de Estudo Almeida, edição ampliada em baixo relevo, hot stamp dourado, tem uma peninha, né? Lembrando o Almeida, fazendo a tradução, né? Lá em 1600 e Guaraná com rolha. E o detalhe é que essa Bíblia de Estudo Almeida, edição ampliada, ela não vem mais na Tradução Almeida, revista atualizada. Agora ela vem na Nova Almeida atualizada, a famosa NAA. Então é uma novidade desta nova edição ou edição ampliada da Bíblia de Estudo Almeida. A gente já fez o review, já apresentou a edição antiga, que era na tradução, revista e atualizada. E agora a gente tem essa nova edição, essa edição ampliada, que tem mais recursos, e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Então uma caixinha na cor azul, a gente tira aqui agora a Bíblia, né? E a gente percebe que a capa também é na cor azul. E olha que capa linda, gente! Uma capa costurada, uma... Um couro aqui, uma imitação de couro, mas é um couro muito bom, né? Uma capa bem resistente, que é padrão da SBB, olha só. Rodestampo dourado também, baixo relevo, a peninha, aquela pena que simboliza, né? O Almeida fazendo a tradução. Olha só a lombada, muito bem trabalhada, muito bem feita a Bíblia, né? Então a gente tem aqui alguns pontos muito interessantes, detalhes que fazem toda a diferença. Olha só, borda das páginas dourada, dois fitilhos de marcação de página, e uma capa muito bem feita na cor azul, e é um tamanho grande, né? E ela é bem grossa, não é uma Bíblia fina, não. Bom, já abrindo aqui na primeira página, a gente percebe que a encadernação é de primeira qualidade. Olha só o detalhe dessa folha, que é uma folha que dá, sim, uma sustentação no miolo da Bíblia. E ela é na cor dourada, gente. Olha que cor linda, dá um destaque a mais ao material, né? Então, achei muito legal. É da cor, praticamente, aqui da borda das páginas. E aí, quando a gente chega no conteúdo propriamente dito, né? A gente tem a primeira folha de rosto, uma segunda folha de rosto, Bíblia do Estudo Almeida, edição ampliada, Nova Almeida atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. Ficha catalográfica, vale ressaltar que as notas de estudo e o conteúdo interno dessa Bíblia, em sua maioria, foram retiradas da Santa Bíblia Reina Valera, de 1995, edição de Estúdio. A SBB, ela retirou os estudos, mas nessa Bíblia a gente tem uma ampliação desses estudos. É os mesmos estudos que a gente tinha na versão antiga. Porém, a gente tem um acréscimo de estudos aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, a gente tem aqui também comentários originais de Almeida, ilustrações do Antigo e Novo Testamento, quadros e notas. Então, é uma publicação da SBB de 2022, essa nova edição da Bíblia do Estudo Almeida. Aqui a gente tem, depois do sumário geral, índice completo, a gente tem a Bíblia do Estudo Almeida, a apresentação. Então, aqui a gente já tem o entendimento que essa Bíblia, ela está no mercado desde 1900, desde a década de 90, né? Então, a gente tem aí praticamente, caminhando aí para 30 anos, né? 20 e poucos anos aí que essa Bíblia, ela está no mercado, então é muito tempo, né? E esse ano de 2022 a SBB trouxe essa ampliação dessa Bíblia tradicionalíssima, né? É uma Bíblia que preza, como eu disse no review da edição antiga, pela neutralidade, é uma Bíblia que pode ser usada aí por todos os irmãos de todas as denominações, porque é uma Bíblia que trabalha de forma geral, ela é neutra teologicamente, então isso é muito importante. Um detalhe é que essa Bíblia possui comentários originais de João Ferreira de Almeida. A versão anterior não tinha, então é um conteúdo a mais. Vale ressaltar que essa Bíblia, ela possui 30% de recursos a mais, então ela tem uma ampliação, não só nas notas de estudo, como também esse recurso aqui que é totalmente novo, que são os comentários originais de Almeida. Olha só, são vários comentários que estão ao longo do texto bíblico. Tem aqui um recurso muito legal como utilizar os recursos desta Bíblia. Então a gente tem aqui um mapa te ensinando como usar a Bíblia, isso é muito legal, esse bebê sempre faz isso nas suas Bíblias. A gente tem um índice de quadros temáticos, então é uma Bíblia que organiza também ao longo do texto alguns quadros trabalhando temas. Esse recurso existia na antiga edição, porém aqui está mais organizado. Eles fizeram uma diagramação melhor para esse entendimento. E ainda tem alguns tópicos a mais aqui pelo que eu percebi. Em breve vou fazer uma comparação das duas. A nova edição, com a edição antiga, você vai perceber o que tem de novo nessa Bíblia. Agora se você não tem a versão antiga, você pode comprar tranquilamente essa versão nova. E se você tiver a versão antiga e quer ter a versão nova, pode também, porque ela tem conteúdo a mais. Ela tem a tradução NAA, que é diferente da edição antiga que é na Almeida Revista Atualizada, e ela tem notas do Almeida aqui presentes nessa Bíblia e a outra edição não tinha. Então olha só que interessante, né? Então são vários tópicos, né? Personários, aspectos culturais, históricos, povos e impérios, aspectos religiosos e teológicos, ministério de Jesus, temas, temas teológicos relevantes. Então tudo isso está ao longo do texto, eu vou mostrar para vocês. Índice de mapas, está aqui também. Ilustrações do Antigo e Novo Testamento. Apresentação, a tradução, Almeida Revista Atualizada. E aí já entramos no conteúdo da Bíblia. Gente, a diagramação ficou muito bacana, melhorou demais comparado com as versões, com a edição antiga, né? Embora a edição antiga também era muito bem organizada, mas a SBB a cada ano, a cada Bíblia, nos surpreende com essa organização. Tem um azul destacado junto ao preto e o branco da página, né? Então aqui tem um estudo sobre a Bíblia, que na antiga edição a gente já encontrava. Tem aqui uma introdução, um estudo ao Antigo Testamento, um estudo muito completo. Tem aqui o primeiro quadro, né? Lembra daqueles subtópicos dos artigos, né? Aqui, ó. Tem um íconezinho também que tá lá. Então tá tudo aqui bem explicadinho. Olha só o mapa destacado azul. O tamanho dessa introdução do Antigo Testamento, né? Um panorama muito completo. Depois a gente tem introduções também aos blocos de livros. Então tem introdução ao Testamento e tem introdução aos blocos de livros, né? Pentateuco. Olha só que imagem linda, né? De Moisés descendo o Sinai. Eu não lembro dessa imagem na versão antiga. E aí a gente tem a introdução à Gênesis. Olha só, tá muito bem organizado. Tem a pena aqui do lado, né? É um íconezinho pra destacar, pra dar um aspecto visual melhor. Trabalha título, divisão do livro, história das origens, história dos patriarcas, que são temas relevantes. Além de um guia rápido, que é um esboço muito bem organizado, tópico por tópico, de tudo aquilo que o livro vai trabalhar. Entramos aqui no texto bíblico. Eu quero destacar que o texto bíblico é na versão NAA, em duas colunas. O tamanho da letra do texto bíblico é um tamanho muito confortável. Uma letra muito confortável mesmo. E também a gente tem referências cruzadas abaixo, dentro dessa linha azul. E a gente tem aqui as notas de estudo em duas colunas também. E eu quero destacar que, ao longo do texto, a gente tem também aqueles quadros, né? Trabalhando os artigos. Então, tem o primeiro aqui, trabalhando um pouquinho sobre aspectos religiosos e teológicos. Bom, não é verso embaixo de verso, é texto com rito. Mas eu quero destacar que o número do livro, o subtítulo, o número da página, na cor azul. E eu gostei muito do tamanho do número do versículo também, é um tamanho grande, né? A diagramação muito boa, o espaçamento da página muito bem organizado. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que, em todo o tempo na Bíblia, a gente tem essas partes aqui nos comentários, na cor azul. Não sei se vocês repararam, é uma novidade também que eu achei muito interessante. Traz aqui um panorama das partes dos capítulos, ou talvez do capítulo completo. Igual, por exemplo, Gênesis capítulo 1, né? A gente tem aqui o primeiro subtítulo, que vai do versículo 1 até o capítulo 2, versículo de número 3. Então, ele traz aqui nesse subtítulo um panorama destacado na cor azul, dentro desse quadro. E ele faz isso em todos os subtítulos. Igual, por exemplo, a gente tem aqui do versículo Gênesis 2, do 4 até o 18, um subtítulo. Tá vendo? A formação do homem. Aí, no versículo 18, a formação da mulher. Ele traz um panorama aqui também. Olha que legal, né? Então, gente, isso é muito legal. Ele faz isso em todos, olha só. Então, isso ajuda muito na hora de estudar. Aqui tem mais um quadro dos personagens, Noé. Então, é uma Bíblia, olha só, aspectos culturais históricos, um outro quadro. Dilúvio, comparação do relato bíblico com o relato extra-bíblico. É uma Bíblia geral. É uma Bíblia que possui notas gerais, notas, assim, muito interessantes para te ajudar a compreender o texto, de fácil entendimento. Então, para você novo convertido, para você que quer ter uma Bíblia prática, uma Bíblia com pequenos comentários ali para te ajudar a entender, essa Bíblia do Sudo Almeida é maravilhosa. Fora que ela tem uma neutralidade nas suas notas de estudo. Não é aquela Bíblia, ah, calvinista, arminiana. Não, ela trabalha de forma neutra, mas sem perder a importância de analisar o texto e trazer explicações. Então, aqui eu já estou em Êxodo. Olha que interessante. Texto bíblico aqui em duas colunas, notas, referências cruzadas abaixo, notas de estudo de rodapé abaixo. E aí você deve estar me perguntando, João, você disse que tem comentários do Almeida. Onde estão esses comentários? Eu abri aqui em Isaías 43. Olha só, tem aqui um comentário original de Almeida, da passagem de Isaías 43, versículo 25. Aqui tem outro comentário de Almeida, de Isaías 44, versículo 25. Tem aqui o título e é um pequeno comentário. Eu mostrei para vocês no início o índice. Então, é uma Bíblia que ficou muito bem feita. Olha só, Lamentações 2 tem mais um comentário dele. Todos os livros têm as suas introduções. Então, é uma Bíblia prática, uma Bíblia geral, uma Bíblia prática, que traz um conteúdo objetivo para você entender e compreender o texto bíblico. A gente tem aqui no final do Antigo Testamento, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui um estudo do período intertestamentar. Olha só, um estudo muito bom também, com alguns pontos interessantes. Depois tem uma introdução ao Novo Testamento. A gente tem também uma introdução aos Evangelhos, que tem outra ilustração, Jesus pregando na sinagoga. Linda essa ilustração. E a introdução a Mateus e entramos depois no conteúdo do Novo Testamento. Tem uma quantidade boa de notas de estudo. Então, alguns recursos a mais, por exemplo, essa análise e panorama de cada subtítulo aqui dos capítulos, dentro desse quadrinho azul, achei isso muito legal. As notas, os comentários originais de Almeida, é um recurso novo. E analisando as notas, eu já fiz uma rápida comparação, tem coisa a mais aqui também nas notas. Embora a maioria do conteúdo está presente. Aliás, todo o conteúdo da Bíblia de Estudo Almeida, a versão, a edição antiga, está presente aqui. E essa aqui tem 30% de recursos a mais, tá bom? No final, quando acaba o texto bíblico, deixa eu mostrar para vocês. Ela tem alguns recursos muito legais também. Ela tem um dicionário, dicionário da Bíblia Almeida, dicionário muito legal. Ela tem uma concordância também, tem uma concordância bíblica. E também a gente encontra aqui no finalzinho, deixa eu mostrar para vocês, uma concordância temática. Então, são três pontos interessantes aqui no final para te ajudar na compreensão do texto bíblico. E aí depois a gente tem aqui também, tem aqui no finalzinho, uma cronologia bíblica, né? Eu lembro bem, olha só, tem uma cronologia bíblica, tem um guia sinótico dos evangelhos, né? Para você fazer uma análise caminhando aqui nos evangelhos e no conteúdo. É como se fosse aqui um panorama daquilo que aconteceu e está descrito nos evangelhos. E aí depois tem aqui uma parte muito importante, né? A SBB e o seu lindo trabalho para levar a Bíblia a todas as pessoas. Então, um trabalho lindo, a missão de dar a Bíblia e também de semear a palavra, distribuindo Bíblias para aquelas pessoas que não têm condições, ou aquelas pessoas que moram tão longe, né? Lugares até inacessíveis. E a SBB tem levado a Bíblia para essas pessoas. Então, está aqui as minhas primeiras impressões da Bíblia de Estudo Almeida, edição ampliada. É uma maravilhosa publicação da Sociedade Bíblica do Brasil. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.